Em todas as ruas te encontro, em todas as ruas te perco, conheço tão bem o teu corpo, sonhei tanto a tua figura, que é de olhos fechados que eu ando a limitar a tua altura, e bebo a água e sorvo o ar que te adressou a cintura, tanto, tão perto, tão real, que o meu corpo se desfigura e toca o seu próprio alimento num corpo que já não é seu, num rio que desapareceu, onde o braço teu me procura. Em todas as ruas te encontro, em todas as ruas te perco.